Em respeito à memória do nosso querido Zimbabon, em respeito à memória do que tanto fez pela cidade de Caxias, na literatura, na cultura e no patrimônio histórico. E eu peço um grande salário de palmas ao nosso querido Zimbabon. Dizer a nossa alegria em nome do prefeito Fábio Gentil, que hoje não pode estar aqui, porque tem compromissos toda essa semana em São Luís. Mas dizer a vocês a nossa alegria de, hoje, na festa da elevação do Arraial das Aldeias Altas, a categoria de Vila de Caxias, 210 anos, está celebrando a memória da nossa querida cidade, mas também honrando a memória de personalidades importantes que, a partir de agora, fazem parte desse canteão caxiense. Tantos anos se passaram, mas somente agora está sendo entramizado nos três bustos. O busto de Caxias I, do nosso poeta contemporâneo, o busto da professora Recomada Lava Rosa e do nosso querido Teixeira Mendes. Dizer a vocês que a vontade é grande e imensa de podermos juntos homenagearmos tantos outros como o nosso querido professor Passinho, que logo, logo, também estará aqui na Falação de São Luís. Como a nossa querida professora Maruquinha, que é um professor Arrindo também, e tantos outros que deixaram ser legados na nossa histórica ideia na cidade em Caxias. Eu quero agradecer ao nosso querido Exito Barros, Exito Barros Neto, que soma a Secretaria de Dutura com suas ideias, com suas ações, e tudo isso só é possível hoje pela ideia de Exito. Quero agradecer ao empresário de Seu, que no gesto nobre transformou as penalidades, nós transformamos as penalidades do papel humano histórico em possível ser isso, deveria ter aqui em ações para a cultura através desses bustos. Foi a ideia do Exito, através da Associação dos Amigos do Patrimônio Histórico de Caxias, que há muito tempo vem caladando insistentemente e muitas vezes até recebendo ameaças em defesa do patrimônio histórico. Então nós queremos agradecer ao Exito e agradecer ao equipe também da Associação. Bem como agradecermos também as nossas instituições culturais. Nós temos aqui a Zé Luma, na qual a gente vai fazer uma reparação ainda, a bom gosto, que tem aqui a palavra do secretário, e também ao Instituto Poeta Carvalho Zuno, que hoje se une a nós aqui na Praça do Conteão, para esse momento em metáforo da História de Caxias, e também a Secretaria de Educação, que hoje vamos fazer ver a professora Laura Rosa, com toda a sua equipe. E registramos, em relação a minha presença, do Instituto Geográfico e Histórico de Caxias. Meus amigos, nos 210 anos da elevação do Arraial das Alteias Altas à Catedralia de Caxias, o nosso pensamento como secretário de Cultura, como Prefeitura Municipal de Caxias, é resgatarmos esta data de 31 de outubro, porque nós acreditamos muito que as três datas são de suma importância para a nossa cidade. O 5 de junho, que é o dia da emancipação da nossa cidade de Caxias, o 1º de agosto, que é o dia que Caxias adere à independência do Brasil, e também o 31 de outubro, que é o dia em que, de fato, nós somos elevados a categoria de Vida de Caxias. Essa data é importante, uma data mais antiga da nossa cidade, e nós precisamos celebrar. Celebrar e fazer com que o nosso clube de Caxias possa também guardar essa data de aprovação. Muitas vezes, nós lembramos apenas do 1º de agosto, porque se dá um feriado, mas de 5 de julho, precisa ser resgatado, o 31 de outubro também precisa ser resgatado. E aqui, hoje, nós celebramos esta data e queremos, acima de tudo, fazer com que cada um de nós que fazemos cultura dessa cidade, que amamos essa cidade, que amamos essa terra, nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de passar para as próximas gerações, a responsabilidade de passar aos que ainda estão nesse nosso forrão, esse sentimento de pertencimento, o sentimento de pertencimento da nossa cidade, o sentimento de pertencimento da nossa cultura, da nossa literatura, da nossa história, e, de fato, das nossas tradições e costumas. Parabéns a todos. Agradeço a presença da secretária, Ana Célia Damasceno, e agradeço a presença de todos que estão aqui neste ato, e também o nosso querido Eduardo Sereno, que com muito zelo, com muita determinação, com muito carinho, pôde aí subir esses custos para a cidade do Castilha. Seja bem-vindo, meu irmão, à nossa cidade, o que é que a gente for. E eu gostaria de encerrar esse momento, convidando o nosso querido Nauro Serres, que está aqui no meu lado, para que juntos nós possamos cantar uma música tão bonita, que há dez anos eu pedi a ele que ele pudesse, de fato, para elaborar essa música para os duzentos anos da elevação da Vila de Cartias. E a gente pode perceber, nós temos um músculo ali, dos duzentos anos, feito ainda na gestão da nossa querida Alguia Araújo Fernandes. E hoje a gente repete essa música aqui para que a gente possa celebrar esse momento com grandes compras. Lembrando também que hoje celebra-se os duzentos e dez anos na Câmara Municipal de Cartias, e também na Criação do Código Nacional. Muito obrigado.